Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã dessa terça-feira, 15 de junho de 2021, agora são exatamente 8 horas e 26 minutos. Vamos chegando aqui logo cedo, porque já tem movimentação acontecendo por aqui. Vamos subir mais um pouquinho daqui, a gente já percebe a escavadeira trabalhando lá na parte baixa do córrego, lá na parte das manilhas. Ontem a gente acompanhou o início do trabalho de cobertura lá daquela área. Nós vamos chegando por aqui. Tem uma névoa por aqui, uma neblina bem fria hoje aqui em BH. Mais uma vez, estamos chegando no inverno. Então vamos descendo por aqui, não já estamos no inverno, na verdade, eu acho. De 21. É, sou bom com essas coisas não, não estou lembrando nem da data que eu estou filmando, imagina. A data de início e fim das estações. Pessoal, chegando por aqui, ó, na parte baixa. Aí quando a gente erra, a galera vai lá no Google, vai dizer, ah, não, é dia e tal. Assim é fácil pra caramba, né? Estou aqui, nem me lembrar porque eu ia falar um negócio desse. Aqui no ar é difícil lembrar de tudo, ó. Pessoal, segue o trabalho lá de cobertura, aqui da parte baixa do córrego, das manilhas. Vamos chegando por ali e a gente já percebe a escavadeira chegando ali um pouquinho por cima da área compactada. Pôs um pezinho ali na área um pouco além ali do limite daquela via pra despejar a terra lá no cantinho, ó. Do lado de lá. Ela fica bastante inclinada ali, mas é normal ela trabalhar em condições adversas também. Eu acho que passou alguém, me comprimentou ali no carro, mas não vi quem que era, não. Vai buscar mais terra aqui no canto direito, vai jogar pro lado de lá, depois a galera vai entrar ali com o compactador. Que tá até ali na mão deles ali, me parece, ó. Exatamente, ó. Tá ali no cantinho esperando. Descer ele com a terra por ali é isso que eu vou fazer mais uma vez, ó. Mão cheia. Vai vir porque eu desci um pouquinho de nada, ó. Apoiou a mãozinha ali no solo, ó. Pra poder descer sem risco. Dá pra ver até o lugar que ela amassou a terra ali, ó. E aí ela pode descer o morrinho ali, sem nenhuma preocupação. Jogando mais um pouquinho pro cantinho de cá. Ó, alguém sinalizou. Traz mais pra cá, quase que cobriu a própria... Tá bom. Encerrou. Agora vai dar só fazer um ajuste ali, ó. Deve jogar um pouquinho mais pro lado de lá. Na verdade, já devem começar a compactar, né? Se o rapaz pediu ali pra finalizar. Provavelmente agora já vão... Iniciar o trabalho de compactação por ali, ó. Escavadeira não, ela vai pegar mais um... Mais um montinho ali, ó. E vai levar lá pra aquele carro. Ficar do lado de cá, a gente aproveita um pouco melhor a iluminação. Não, parece que vai dar um pause mesmo, ó. O pessoal já tá preparando pra entrar com a compactadora pro lado de lá. E vamos continuar o trabalho. Vou espalhar um pouquinho ali com as enxadas. Depois, vão vir compactando aqui de tuílo. Aqui no outro já está bem avançado. E aqui no vão, entre esses dois segmentos, nós acompanhamos ontem, né? No fim da tarde, tem um vídeo aí. No fim da tarde, a escavadeira foi até... O topo da via lá em cima. A betoneira encontrou com ela ali. Ela encheu a concha de concreto. E desceu com ela aqui até esse local, né? E jogou ali a primeira de mão ali, ó. Do contrapiso. Na verdade, aqui já deve estar finalizado aquele contrapiso ali, né? Jogou por ali, o pessoal espalhou com a enxada. Fazendo essa camada de nivelamento ali, ó. Na parte de baixo. Depois, devem fazer aí a conexão. Com a caixa de interligação desses dois segmentos por ali. Um pouco mais à frente aqui também, sem grandes alterações, ó. A caixa, a manilha chegou até ali. E o pessoal não chegou ainda nessa área, ó. Percebi que deixaram mais um pouquinho de terra por aqui, ó. Tinha um montinho de terra que estava ali no cantinho. Talvez tenha sido ele utilizado, ó. Fizeram mais um recorte por aqui. Lembrando que é um pouco mais aqui abaixo dessa área. Tem um avião passando aqui bem baixinho. Por sobre a obra. Deixa eu ver. Não, tá longe aqui da gente. Não tem problema, não. Lembrando que nesse trecho aqui, abaixo dessa terra que já está compactada, estão... O pessoal tem falado que eles estão retirando terra lá do interior. Da tubulação, né? Mas aí eu não sei. Não comprei nenhum. É... Estavam tirando material dali de cima, assim, ó. Ali tem um certo barro. Tem a parte que foi concretada. Imagino que eles estejam trabalhando, sim, naquela área interna, mas não sei qual a razão. Ó, agora a escavadeira deu um tempinho lá. E vamos continuar ali o trabalho de compactação. Pessoal, aproveitar para falar hoje à noite, às 20 horas. Farei uma live hoje, respondendo as perguntas aqui dos inscritos. Hoje sou só eu mesmo. E na quinta-feira... É... Hoje eu vou fazer... Respondendo as dúvidas e vou falar sobre as regras... Para o sorteio da camisa no próximo dia 13. Todo... A cada dois meses, nós sortearemos uma camisa oficial... Para os membros do canal. E para os inscritos, a gente sorteará um boné. Eu vou hoje explicar um pouco mais tarde. Vou explicar as regras do sorteio... Na live de hoje, às 20 horas, né? E aqui, na quinta-feira... É... Receberemos o Betinho Marques, do Fala Galo. Betinho é engenheiro. É setorista do Galo e conhece muito sobre a Arena. O Betinho foi um dos primeiros a trazer informações... Da Arena para o grande público. Se você tem alguma pergunta pertinente à Arena aí... Já separe a pergunta para mandar para o Betinho na quinta-feira. Na live das 20 horas, nosso podcast Papo de Obra vai ser quinta-feira. Então, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem... E se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade... De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.